Ava Digital, Homem, Vídeo e Áudio já está no mercado há mais de 25 anos, com excelente conhecimento no ramo de filmagens e produções para a televisão em HD. Desempenhando hoje os trabalhos em matérias de fotos e filmagens, trabalhando em festas de casamento, bodos debutantes, aniversários de armaduras, congressos e feiras de produções de TV em HD e do mundo. Superar a qualidade e dar preferência especial aos nossos clientes e ao nosso mundo. Visite nossa galeria e compara os nossos trabalhos. Nosso telefone é 7798295684. Aguardamos seu contato para fazermos bons negócios. Agradece a equipe Ava Digital.